Profissionais e estudantes da administração, sejam muito bem-vindos ao 13º encontro de administradores da região Grande Niterói, organizado pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, CRA-RJ. Esse evento faz parte da programação de comemoração pelo mês do profissional da administração. A administração profissional no Brasil foi regulamentada em 1965, no dia 9 de setembro, por meio da Lei 4769. Convidamos para compor a mesa ao palco o presidente do Conselho Federal de Administração e Conselheiro Federal pelo Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira. Também o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, administrador Leocir Dalpai. Leocir Dalpai também é representante da Casa do Administrador, aqui em Niterói, com sede na Avenida Hernani do Amaral Peixoto, número 500, sala 608. Convido vocês a visitarem essa casa que também pertence a vocês. Também Giovana Victor, secretária de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle da Prefeitura de Niterói. Passo agora a palavra ao presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, administrador Leocir Dalpai. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de saudar o nosso presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Wagner Siqueira, que mais uma vez nos brinda com sua presença aqui em Niterói. Wagner Siqueira desde muito tempo, praticamente todos os eventos possíveis desde 1996, ele se faz presente. Fora do Rio, talvez o lugar que ele mais tem vindo seja em Niterói, a convite da gente aqui de longa data e sempre tem nos aceitado. Saúdo também a nossa secretária Giovana Winter, que nos brinda e nos orgulha com sua presença. É a dona da casa, foi através dela que nós conseguimos esse espaço maravilhoso. Também gostaria de saudar todos vocês aqui presentes, do local que eu estou consigo ver a beleza dessa plateia, de administradores, de profissionais, de estudantes de administração, que estão aqui para comemorar o dia do administrador, que é no dia 9 de setembro. Estão comemorando aqui com a gente o dia do administrador, a Universo, a Estácio de Niterói, a Faculdade Maria Tereza, a Ianguera, a Cândido Mendes e o curso técnico do Senac em Niterói. Pela primeira vez nós temos a ocasião de estarmos saudando profissionais e alunos do nível médio. E o Senac está muito bem representando como uma instituição que mais forma técnicos no Rio de Janeiro e está aqui com a gente. Então, pela primeira vez, os profissionais de nível médio são chamados, de acordo com a lei 4769, de profissionais de administração. Sejam todos bem-vindos. Sem dúvida, comemorar 53 anos para uma profissão jovem como a nossa é um motivo de muito júbilo, de muita alegria. Nos entristece perceber o quanto ainda nós temos que caminhar em nível profissional. Não dá para a gente passar em branco e não citar o incêndio no museu. É uma perda, um dano moral coletivo irreparável. O que é que nós vamos deixar, se vamos deixar algumas coisas para a geração futura? Não dá para a gente dissociar da falta de gestão e da má vontade política pelo que aconteceu. Precisamos refletir sobre isso. Mas não é disso que a gente quer hoje. Hoje nós vamos tratar da profissão da administração e é por isso que eu declaro aberto esse evento. Com a palavra, nesse momento, o presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Wagner Siqueira. Muito boa noite a todos. Saudades a secretária Giovanna, o presidente Leucir, a todos vocês presentes particularmente. Aniversário, 53 anos da regulamentação de nossa profissão. Aniversário é sempre tempo de retrospecto, de rever o que passou, de sopesar as experiências, as vitórias, as derrotas. Aprender com a experiência. Experiência não é o que acontece com a gente, mas o que a gente faz com o que acontece com a gente. Que conquistas importantes foram realizadas ao longo desses 53 anos? E que dificuldades, que obstáculos nós estamos enfrentando? Aniversário também é tempo de retemperar vontade, de redefinir rumos, de definir novos passos. Como dizia o poeta, de começar uma nova caminhada. Se nós olharmos a história da nossa profissão, é naturalmente, ela se confunde e se mescla e se integra à própria história da sociedade brasileira como um todo. Nesses 53 anos da regulamentação profissional, mas também na luta concreta que a profissão teve, nos idos do seu nascimento, em 1939, com a criação do DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, que foi criado então o técnico de administração, hoje administrador, e o técnico de administração hoje tem a formação profissional em nível médio. E foi o DASP que seria hoje o Ministério do Planejamento inteiro, o Ministério da Fazenda, algumas funções, o Ministério da Administração completamente. Então, a administração, fazenda e planejamento incluem aquilo que o Willam chamava de administração geral. Isso marcou com muitas qualidades o desenvolvimento da nossa profissão e com muitas dificuldades também. O DASP representa, portanto, o técnico de administração, um momento glorioso na transformação e na organização do Estado brasileiro com a Revolução de 1930. E foi assim que surgiram desertos canais. Quando a gente pensa em Petrobras, Eletrobras, todas as bras, os institutos de previdência, quando a gente pensa na Vale do Rio Doce, os institutos da área de segurança, todos os órgãos públicos, a gente vai ver que tem a participação objetiva. A Fundação Getúlio Vargas, hoje tão conhecida, criada em 1948, é produto dos técnicos de administração do antigo DASP. Faz parte do nosso, até os cardeais da previdência, como Hélio Beltrão, era oriundo do próprio DASP. Então, veja, Celso Furtado era do DASP. Portanto, Alfredo Nasser, que depois se confundia com o mundo jurídico, também foi técnico de administração do DASP. Belmiro Siqueira, o patrono, Guerreiro Ramos também, enfim. Cliento de Paiva Leite, você tem figuras exponenciais que se formou uma elite, que pensava o novo na sociedade brasileira, naquela época, na coorganização do Estado e que efetivamente gerou um país que vinha terrivelmente retardatário no seu processo histórico, até o ponto que, no século XIX, o Brasil ficou fora da primeira Revolução Industrial. Apesar de um imperador poliglota, cientista, filósofo, nós ficamos fora da Revolução Industrial. Que gostava de brincar com o Grambel na feira da Filadélfia com telefone, mas nós ficamos fora do processo industrial. Isso só foi ser recuperado, está certo? A partir da Revolução de 30, com base no Estado. Essa foi a força do Estado. O Estado foi a força também do desenvolvimento dos países em geral. Quando a gente olha, Hitler era o Estado, preconceito contra a raça, mas teve um desempenho. Stalin era o Estado, o partido. A gente vai ver também o desenvolvimento franco na Espanha, na mesma época. Roosevelt nos Estados Unidos. Quando a gente fala de Sudene e Sudã, isso nada mais foi cópia do que foi feito por Roosevelt. Na saída, através da intervenção direta do Estado. E na construção de estradas, que a gente ridiculariza tanto o Austin Lewis aqui, mas que foi desenvolvido todo o processo de conquista do Oeste americano, não só por trem, mas também pelas estradas. Getúlio Vargas no Brasil, Salazar em Portugal. Foi o Estado, o DASP, aqui o técnico de administração. Perdemos essa perspectiva. Chegamos a um momento em que a sociedade brasileira vivia, fundamentalmente, vivia trodir, como diz o francês. É uma maneira muito forte da gente dizer, porque vivia, não. Vivemos. Na jogatina, no ganho, na aplicação financeira, e se perdeu a perspectiva da gestão. Corremos hoje, nesse novo tempo que nós precisamos definir uma nova caminhada, a questão que se coloca para o Brasil é, será que vamos ficar fora da quarta revolução industrial, da economia 4.0? As circunstâncias que cercam o Brasil hoje, onde o incêndio é apenas a expressão máxima e mais recente disto, que não é só o incêndio do museu, é o incêndio de toda a cidadania brasileira. E o pior, que os responsáveis maiores por aquilo, os gestores. Isto não é comigo. Isto é com os outros. Isto é o corpo de bombeiro. Isto é o governo que não me deu 600 mil. O que fazem hoje no Museu Nacional é o mesmo que fazem com o canecão quando mataram a cultura ali. A mesma universidade que tem a mesma responsabilidade por um, tem por outro. Destruiu e incendiou as duas. O que está fazendo com o prédio do Caco na cidade do Rio de Janeiro, no curso de Direito, que é um dos prédios mais importantes dessa cidade? A mesma Universidade Federal do Rio de Janeiro. É preciso que se diga isso. E o gestor vem e acusa todo mundo. A responsabilidade é de todos nós. Como de todos nós? A responsabilidade é do gestor. Nós temos essa responsabilidade. Quais são os conceitos que embasam a sociedade brasileira que alevam o que nós temos hoje, mesmo em pessoas formadas em curso superior, com 70% dificuldade de entender textos? Quando eu fico vendo estudantes de administração que não estão lendo nem orelha de livro e acham que vamos continuar afirmando uma profissão só porque vamos ter um diploma, isso é um equívoco. Não é o diploma que vai nos garantir. Essa é a visão atrasada, retardatária. E nós, nesse novo caminho, precisamos entender isso. O que a sociedade brasileira faz é, nas redes sociais também, ter opinião sobre tudo, mas estudar quase nada. E é preciso, portanto, quando a gente vê aquela tragédia de ontem, entender que essa tragédia é a expressão do cotidiano na sociedade brasileira hoje, entre o baguncismo institucional, onde quem legisla no Brasil não é o legislativo como se fala. Porque, se nós olharmos nos últimos anos, nos últimos 30, 40 anos, 85% das leis feitas no Brasil são feitas por iniciativa do chefe do Poder Executivo. 10% são feitas pelo chefe do Poder Judiciário, chefe do Supremo, o 95%. Compete ao Legislativo, ao Congresso Nacional, cerca de 5% das leis que são feitas no Brasil. Qual é a competência que tem o presidente americano, presidencialismo igual ao nosso, o poderoso Trump, louco, de fazer leis nos Estados Unidos? Zero. Zero. Qual é a competência que ele tem de mexer no orçamento? Zero. Então, é preciso que a gente... Essas são áreas nossas de administradores. Nós estamos... Eu não quero ser longo. Viu? Você me provoca, porque, no sentido intelectual e moral, aquilo que aconteceu ontem é uma tragédia mundial. e repassa o descaso de uma universidade que tinha responsabilidade por aquilo. E todo mundo fica... Ah, cultura. Que cultura? Nós estamos falando de uma universidade que tinha aquela responsabilidade. Aconteceu isso com Canecão. E ninguém está lembrando, gente. Por que se politiza o processo? Não se coloca de gestão. Eu quero dizer que estamos numa cidade, o Conselho Federal tem três ou quatro, quatro, quatro instrumentos de avaliação para contribuir através dos regionais sempre com a avaliação dos municípios, porque a vida do cidadão não é só dizer que a pessoa vive no município, não. É que a história do Brasil, todo o processo de gestão público vem pelos municípios mesmo. E nós estamos num Estado que, por conta da má gestão e do processo político, óbvio, mas a má gestão é pior do que a corrupção porque é muito mais cara, porque o desperdício é muito maior. Nós estamos numa cidade que, pelo nosso instrumento de índice de governança municipal, e acho que esse teatro é a expressão disso, esta cidade de Niterói orgulha a todos nós, cariocas e fluminenses. Por quê? Porque tudo no Estado do Rio de Janeiro é exemplo sempre do mal, das críticas, do Brasil inteiro, a gente anda pelo Brasil e todos vêem isso, que nos envergonha. Essa cidade é uma das melhores cidades no nosso índice em termos de administração. Era décima e agora já está passando para a quarta. Cidade melhor administrada do Brasil. Portanto, uma salva de palmas para a cidade de Niterói. Muito obrigado. Obrigado. Ovidamos a secretária Giovana Victor para o seu pronunciamento. Boa noite. Boa noite a todos, administradores e administradoras, estudantes. Meu nome é Giovana Victor, eu sou secretária de Planejamento, Modernização da Gestão do município de Niterói. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a realização do evento, a escolha da cidade de Niterói. Para nós é sempre uma honra poder receber o Conselho Federal de Administração. Agradecer ao professor Leuci, que é um querido, de todos nós, eu não sei de vocês, mas da CEPLAG de Niterói já é, e ao professor Wagner Siqueira. Na verdade, imagino que para vocês, que pertencem a uma categoria, que tem uma representação como essa, a gente pode acreditar que existe bons caminhos para o Brasil e bons direcionamentos. O professor Wagner tem uma visão moderna, tem uma visão corajosa e tem uma visão inovadora para a tarefa da gestão e da administração. É uma visão que, como a gente acabou de ouvir no discurso dele, que está pensando no país e nas pessoas, ele está fazendo aqui para nós hoje e a minha carapuça ficou totalmente vestida aqui, professor Wagner, depois da sua fala. Como é curioso que eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental. É uma carreira do Ministério do Planejamento que veio dos técnicos de planejamento. A minha carreira tem 25 anos e a carreira anterior a de gestores, como a gente é chamado na Esplanada, é a de técnicos de planejamento. Nós somos egressos dessa carreira. E é interessante como ele coloca que a administração no Brasil ela veio antes do Estado para depois se desenvolver fortemente no setor privado porque ela foi a motora do setor privado. E qual que é o movimento agora que se impõe para nós, professor Wagner? Gestores públicos entender que o setor privado no país hoje, eu não estou dizendo só do setor privado empresarial não, com fins lucrativos. Eu estou dizendo do setor empresarial não sem fins lucrativos, estou dizendo do setor de associações, o setor privado, não governamental, digamos assim. Ele está suficientemente maduro para que nós Estados possamos nos preocupar com aquilo que importa. Qual o nosso papel? será que o Estado precisa efetivamente realizar tudo? Nós aqui em Niterói tinha um equipamento abandonado, como você colocou, do Calecão, que era o rolo de cinema, onde é hoje o Reserva Cultural. Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de visitar esse cinema. Alguém aqui já foi? Quem não foi, eu recomendo uma visita. é um centro cultural onde você tem seis salas de cinema embaixo, em cima, embaixo você tem restaurantes, galerias e etc. Por que eu estou falando isso, professor? Porque era um prédio abandonado. Uma obra de Neymar é no caminho de Neymar abandonado. Só que a prefeitura não tem que ter cinema. Isso não é nosso papel. Nosso papel é fazer médico de família, como a gente faz, é ter uma educação de ensino fundamental de qualidade, esse é o nosso papel. Então, reconhecendo isso, nós fizemos uma parceria com o setor privado, com um edital, uma publicação, e veio um grupo de São Paulo e assumiu a sala de cinema. O Estado tem que refletir sobre qual é o seu papel. Eu ia também falar do museu de ontem, porque aquilo ali me deprimiu como gestora pública. E vocês, como gestores, eu convido justamente a reflexão sobre esse papel. de organizar aqui desde 2013, quando nós assumimos essa gestão, trabalhamos com planejamento estratégico, trabalhamos com gestão para resultados, metas anuais, projetos estruturadores, revitalizamos todo o parque tecnológico, enfim, fizemos uma revolução nessa administração que teve resultados como esse que o professor Wagner coloca, e outros, por exemplo, como o índice de gestão fiscal da FIJAN, onde nós saímos da posição 2.188 e passamos ao primeiro lugar no Brasil em 2016 em gestão fiscal do estado do Rio de Janeiro em 2016. E sabe o que a gente fez, professor Valle? Só o que tinha que fazer. Eu fiquei com vergonha. Eu falei assim, mas vem cá, eu conversando com os economistas-chefes da FIJAN, quando saiu o resultado, eu falei, olha, eu fico só tendo que dizer o seguinte, eu só fiz o que tinha que fazer. E ele falou assim, Giovana, ninguém faz. Porque não é fácil. A gente ser gestor, amigos todos que serão administradores e já são, então conhecem os dilemas. Significa fazer escolhas. Significa dizer não hoje para depois você ter os resultados. Significa priorizar, porque o cobertor é curto. E não é só de dinheiro, é de tempo, é de recursos humanos, é de espaço, é de prioridade na agenda política. Então cabe a cada um de nós aqui ter a força interna e como é que ela vem? Como o professor falou, estudando, se aperfeiçoando, avançando nos livros, nas técnicas, nas estatísticas, nos dados. É isso que vai te fazer tomar as decisões que você precisa. E confiar. É preciso saber que nós aqui para chegar a esse índice de gestão fiscal, que não é um fim em si mesmo, ele existe para que a gente consiga continuar pagando salário que nunca atrasou um dia aqui e nem vai atrasar e continue prestando todos os serviços que a prefeitura tem que fazer. É para isso que existe gestão fiscal. Não é para outra coisa, não é um fim em si mesmo. Mas para isso é preciso ser firme. A gente não pode cair no conto do vigário. Todas as vezes que nós levamos decisões duras para o prefeito, ele teve que comprometer sim um pedaço do seu patrimônio político para tomar essas decisões. E ele sempre tomou. Não vamos dizer que tenha sido fácil no curto prazo. Ele contou com o apoio da Câmara, ele contou com o apoio daqueles políticos que estão comprometidos com a cidade. Isso nós podemos, tivemos a sorte em Niterói, que não acontece em muitos outros lugares. Mas isso, e aí eu já vou encerrar também, professor Wagner, porque eu não quero também tomar tanto tempo de vocês nessa noite, depende de uma relação que eu tenho certeza que os colegas do IBGC vão mencionar muito aqui, que é a relação do agente principal, que no setor público se reproduz muito. E como que a gente verbaliza e operacionaliza essa relação do agente principal no setor público? Entre o governante e os governados. Entre aquele que está liderando e aqueles que vivem na cidade, vocês no caso. Então, quanto mais transparente for essa relação, mais o governante vai ser obrigado a responder para vocês. E vocês vão ter as informações suficientes para cobrar dele a decisão correta. E assim, a gente governa melhor. A gente erra menos. A gente cria uma relação de confiança com a sociedade. A sociedade manda no Facebook e recebe resposta. Entra no Collab. Vocês conhecem o Collab? Essa plataforma colaborativa? Onde você manda foto, manda queixa, a prefeitura vai lá e arruma, arruma buraco, tira carro. Chama Collab. quem desenvolveu o Collab foi um grupo de estudantes como vocês, de Recife. Hoje é uma plataforma colaborativa que é utilizada em mais de 50 municípios do país. Eles se mudaram de Recife, eles instalaram essa startup em São Paulo. E essa turminha hoje está ajudando a melhorar o país. Como? Fortalecendo o diálogo entre o cidadão e o governante. E o que nós estamos tentando fazer aqui e para isso precisamos cada vez mais da sociedade é que vocês respondam e usem e cobrem mesmo da gente. Para que a gente possa melhorar cada vez mais e entregar cada vez melhor. No final de semana passado nós realizamos o Hacknit, que foi uma maratona de programação para a cidade de Niterói. foi a primeira prefeitura do Brasil que abriu os seus desafios. Nós apresentamos desafios em sete áreas. Desafio mesmo. Esse aqui é o meu problema. A Secretaria de Saúde olhou para a galerinha, igual vocês estavam aqui, e falavam assim, eu tenho um problema de cobertura vacinal no município de Niterói. Os índices são baixos comparados aos do Brasil. Comparados aos do Rio de Janeiro, não, mas comparados aos do Brasil. Eu preciso melhorar meu índice de cobertura vacinal. O pessoal anotava, ficaram 36 horas, desenvolveram três aplicativos relacionados ao fortalecimento da cobertura vacinal no município, relacionando o cidadão e a Secretaria de Saúde. Foram 14 aplicativos desenvolvidos num final de semana durante 36 horas. Quem tiver a oportunidade depois tem no Instagram, no Facebook, o Hacknit. Nós vamos fazer isso sempre e contamos com o apoio de vocês. Porque a gente acredita acredita que nós somos os responsáveis. Nós não estamos aqui para dizer que nós não sabíamos quem foi, que eu não sabia, que eu não concordava, que eu fui enganado e ficar de mimimi. A população escolheu o prefeito Rodrigo Neves. Nós estamos aqui para trabalhar para vocês. Enquanto a gente errar, a gente vai querer melhorar. E quando a gente estiver fazendo bem, a gente vai querer fazer melhor. Essa aqui é o jeito que a gente faz gestão. Por isso é tão valoroso e importante essa aproximação com vocês administradores. porque vocês têm uma visão desse tipo na administração da organização de vocês e vocês com certeza também vão ter essa mentalidade. Então, há uma identificação. Contem sempre conosco da Prefeitura Municipal de Niterói. O prefeito Rodrigo Neves pediu que eu representasse ele aqui hoje. Porque ele está em uma outra atividade. Mas, enfim, consultem o site da CEPLAG. Eu poderia falar muito mais coisas, mas não é o caso hoje. Temos no Facebook, tem a CEPLAG em Niterói também. Então, foi um prazer estar aqui. Agradeço. Desejo que vocês continuem tendo uma ótima noite de diálogo, de troca. E, mais uma vez, parabenizá-lo, professor Wagner, pela sua brilhante gestão frente ao Conselho Federal de Administração. Agradecemos a secretária Giovanna Victor pelas suas palavras e também aos presidentes Administrador Wagner Siqueira e Administrador Leocir Dalpai. Vamos dar sequência ao nosso evento. Leocir Dalpai, por gentileza, permanece, que será o moderador da próxima apresentação. Nós convidamos os presentes também a acessarem os sites oficiais do CRARJ. A nossa página principal em www.cra-rj.adm.br, também a Rádio ADM RJ em www.cra-rj.radio.br e a nossa CRARJ Play em www.cra-rj.tv.br, além da Universidade Corporativa do Administrador no site ucadministrador.adm.br. Nós também queremos registrar as presenças da administradora Mara Darci Biasi, que é conselheira do CRARJ. Também a administradora Denise Dalpai, coordenadora da Comissão Especial de Mediação e Arbitragem do CRARJ. A administradora Magda Zeraik Barreto, que é coordenadora do curso de administração da FAMAT. O administrador Cláudio Mendes, coordenador do curso de administração da Estácio de Sá. A administradora Wendel Lima da Silva, que é coordenador do curso técnico de administração do Senac Niterói. O administrador Anderson Freire, diretor-geral da Universo de Niterói. E também de Felipe Peixoto, ex-deputado estadual. Para a apresentação do painel Fundamentos e Resultados da Governança Corporativa, convidamos ao palco os administradores Luiz Félix de Freitas e Leonardo Faletti. Nesse painel, o administrador Leocir Dalpaes será o moderador. O administrador Luiz Félix de Freitas é coordenador da Comissão Especial de Governança Corporativa do CRARJ, consultor e professor na área de Governança Corporativa, associado ao IBGC. Também o administrador Leonardo Faletti é coordenador adjunto da Comissão Especial de Governança Corporativa do CRARJ, diretor da Come, Desenvolvimento Empresarial, e conselheiro fiscal do Instituto de Desenvolvimento Gerencial. Leocir Dalpaes. Como nós falamos, esse é o 13º encontro de administração do interior, realizado no interior, que o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro organiza. Neste ano, esse já é o terceiro evento, nós fizemos um em Volta Redonda, um outro em Campos, e este aqui agora. E os assuntos são distribuídos entre as diversas comissões especiais que o Conselho Regional de Administração tem. E o organizador da ideia lá no Conselho Regional de Administração escolheu esse tema para Niterói. Não foi sem uma boa intenção, ele sabe que esse tema, Governança Corporativa, é um tema que eu tenho uma afinidade muito grande enquanto profissional, minha tese de doutorado, meu livro escrito, meus dois livros escritos são dentro desse tema. E é um tema extremamente relevante, Governança Cooperativa, as origens, a gente pode dizer que vem lá de Adam Smith, quando dizia lá em 1776 que não há de se esperar que o agente tenha a mesma vigilância ansiosa sobre o patrimônio do que o proprietário, contratando já da teoria da agência. Então, esse é um tema que eu tratei na minha tese. E ele se torna, então, mais relevante a partir da década de 90, quando efetivamente se escreve, começa a se escrever no Brasil sobre o patrimônio. Isso é um dado que eu pesquisei, mas eu nunca pude imaginar que vocês dois começaram a trabalhar com esse tema em 90. Se eu soubesse, eu teria os entrevistado na minha tese. É um orgulho estar aqui com vocês e tratar disso. Era criança, era criança, era criança. E a sociedade hoje cobra muito mais a governança cooperativa porque a sociedade quer ser mais participativa. A gente quer participar mais das coisas e se irrita quando não participa. Nós nos irritamos com o fato de ontem porque a gente não participou tanto quanto a gente gostaria e a sociedade está cobrando isso. Em consequência, também, está exigindo mais transparência e algo que o Wagner citou, responsabilidade. Eu trabalhei numa instituição que quando acontecia alguma coisa errada, difícil era você tirar quem não tinha uma responsabilidade pelo fato. Hoje nós trabalhamos em instituições que ninguém é responsável por nada. Então, nesse contexto, a governança cooperativa tem assumido mais de dois, de dois mil para cá no Brasil, de modo especial, uma relevância muito grande. Até 2007, quando eu comecei minha pesquisa, você ia no Google, tinha 25 citações sobre governança cooperativa. Hoje tem milhões. Então, um assunto realmente efervescente. Então, para falar sobre esses temas e muito mais do que isso, passo a palavra a vocês. Tem uma hora, não é isso? Uma hora para o dar para o dia. Sim. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Félix. de início, obviamente, queria agradecer pelo convite, a honra de estar presente aqui nesse evento com a Secretaria de Planejamento, com o administrador Wagner Sequeira, com o presidente do C.R.A., o Leocir Del Pai. É um prazer muito grande para a gente, tanto para mim como para o Leonardo. Só para vocês saberem, a gente trabalha há muito tempo junto, uns 30 anos que a gente trabalha junto, então é tanto que eu vou fazer a apresentação dele também. Vou fazer a minha e faço a dele também, porque já já conheço a vida dele toda também. Como o presidente Del Pai falou, a gente trabalha com governança já há bastante tempo. O nosso início do envolvimento com a governança se dá quase que praticamente com o início da governança no Brasil, porque nós trabalhávamos na Previ, que é a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que tinha uma posição muito forte de ativismo em termos de governança corporativa. Em função disso, a gente sempre teve um envolvimento bastante forte com esse tema e acabou que a vida nos levou para caminhos em que a gente teve que desenvolver cada vez mais isso e hoje eu dou, inclusive aula sobre esse assunto. Essa é um pouco a nossa apresentação. O Léo, o rapaz vai falar daqui a pouco também, mas ele é inclusive... Oi? Tiraram a barba, pois é. Ele é conselheiro fiscal do Instituto de Desenvolvimento Gerencial no Rio de Janeiro. Vamos começar aqui, várias pessoas já falaram do conflito de agência, e eu não sei o quanto que vocês estão familiarizados com esses termos. Nós estamos lá na comissão de governança corporativa, nós estamos fazendo uma pesquisa, vamos desenvolvendo e vamos aplicar uma pesquisa junto aos estudantes para saber de que forma que o tema governança corporativa é apresentado nas universidades. a gente está querendo saber se ele é apresentado como um tema fechado, governança corporativa, ou se ele é dado em pílulas, em que o aluno pode não ter a compreensão do que é o todo. Ele vê várias partes, mas não compreende exatamente como é o todo. A gente tem muita curiosidade em saber como é que isso é aplicado nas universidades, nas faculdades de administração. E aqui eu perguntaria rapidamente, quem tem familiaridade com o tema governança corporativa? Quem já ouviu falar em problema de agência ou teoria de agência antes da noite de hoje? Porque ele já foi falado aqui. Quem conhece o tema governança corporativa? Tem direito a um cafezinho quem falar que... é isso mesmo? Vocês nunca tinham... A grande maioria não tinha ouvido falar em teoria de agência? É isso mesmo? Então, vamos lá. Vamos falar o que é... Então, afinal de contas, o que é isso? O que é problema de agência e teoria de agência? Imagina um exemplo bem simples. Uma pessoa que dirige um táxi. ele é o dono do táxi e ele dirige o táxi. Nesse momento, ele tem a propriedade e a gestão. Ele é, ao mesmo tempo, o proprietário, porque ele é o dono do carro, e ele é o gestor. É ele que decide que horas ele vai trabalhar, em que... em que condições ele vai trabalhar, que dias da semana que ele vai trabalhar, como é que ele vai preservar o bem dele, quer dizer, o carro, se ele vai trabalhar 12 horas, 18 horas, ou não, se vai trabalhar só 6 horas, 8 horas, ele decide. Ele é o proprietário e ele decide, ele gere o negócio dele. Imagina que ele teve sucesso nesse empreendimento e ele compra um segundo carro. Ele compra um segundo carro e, obviamente, ele não vai dirigir os dois carros, ele vai entregar esse carro para uma outra pessoa. Essa outra pessoa, que vai ser o motorista do carro dele, tem interesses que são diferentes do interesse do proprietário do carro. O proprietário do carro pode, por exemplo, querer dirigir poucas horas, porque ele quer preservar o carro. Ele não vai dirigir num determinado horário que ele considere inseguro, porque ele quer preservar a segurança dele. O motorista, pode, o pensamento dele está voltado para faturamento. Eu quero faturar, eu preciso ganhar dinheiro. então, eu não vou me limitar a poucas horas por dia e também não tenho nenhuma preocupação com a manutenção do carro. O carro não é meu. A minha preocupação é andar cada vez mais, andar tudo que eu puder para tentar ganhar o máximo possível. O que a gente percebe aí são interesses diferentes, o interesse da gestão e o interesse da propriedade. Então, aquilo que num determinado momento estava junto, estava reunido, propriedade e gestão, a partir desse momento se separa. E aí tem a gestão de um lado e os seus interesses, a propriedade de outro lado e os seus interesses. Esse é o problema de agência. Isso é o problema de agência. Como garantir que os gestores maximizem os retornos esperados pelos proprietários. Isso é um ajuste de interesses. Os proprietários, obviamente, querem preservar os seus interesses, mas eles precisam respeitar os interesses dos gestores, porque senão eles não conseguem ninguém de qualidade para fazer a gestão dos seus negócios. Então, sempre existe uma busca para alinhar os interesses do proprietário com os interesses dos gestores, preservando, obviamente, os interesses de cada um. Tranquilo? Quem entende agora o que é problema de agência? Eu vou ficar repetindo aqui até todos levantarem as mãos. a teoria de agência em tal, quer dizer, essa questão que eu falei, essa disputa entre os interesses do proprietário e do gestor, ela surge na literatura de finanças, num texto de 1976. Como vocês veem, embora todos aqui sejam bastante jovens, 1976 possa parecer distante, para quem é muito jovem, 76 é longe, para quem não. Isso é recentíssimo em termos de uma ciência, da ciência da administração. Isso é bastante recente. Como a gente estava comentando antes, em 1990, essas teorias que eram bastante conceituais, eram pouco aplicadas, somente a partir de 1990 que elas começam a se tornar realidade, começam a se tornar efetivas. e aqui a teoria de agência ela fala da delegação de poderes de um principal, quem é o principal? O principal é o proprietário. Então os poderes de um principal a um agente, quem é o agente? Um de cada vez. O agente é o gestor. Então a delegação de poderes de um principal a um agente tende a gerar conflitos de interesses e custos. Por que custos? Porque entre outras coisas, o gestor, o agente, ele passa a receber um percentual do lucro. Então isso faz com que algumas empresas isso se tornou célebre, empresas americanas que o bônus do executivo foi altíssimo na casa dos milhões de dólares e a empresa quebrou. A empresa quebrou e o seu CEO, o seu gestor principal recebeu um bônus milionário. Está evidenciada aqui a questão do problema de agência entre o principal e o agente. Então afinal de contas o que é governança corporativa? Uma coisa que todo mundo fala que hoje parece ser a solução de todos os problemas. O que é afinal de contas? Vamos tentar limitar um pouco o que é essa expressão governança corporativa e ela serve para quê? Então uma definição do IBGC o IBGC repetindo ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ele diz que a governança é um sistema e aí quando fala sistema não é aplicativo sistema é um conjunto de coisas que atuam no mesmo sentido então é um sistema que representa um conjunto de normas políticas processos e costumes pelo qual as organizações são dirigidas e monitoradas aqui fala em gestão e controle envolvendo relacionamento entre acionistas e cotistas seus colegiados e auditoria independente a gente vai ver rapidamente uma definição do que é cada uma dessas partes esse é um desenho que aparece nos livros do IBGC no material do IBGC e qualquer bom livro de governança corporativa mas é um é um desenho um pouco complicado aqui tem a auditoria independente auditoria interna o conselho de administração o conselho fiscal vamos tentar simplificar um pouco esse desenho tornar mais nítido aqui o que a gente quer falar a estrutura de governança ela é composta pelos proprietários e que vão se fazer representar quer dizer os seus votos as suas decisões o que que eu quero para a empresa nas assembleias de acionista equivale a um prédio onde tem a assembleia dos condôminos os condôminos vão lá e decidem em assembleia o que que eles querem fazer para o prédio então se imagina que o prédio é uma empresa os seus sócios são os condôminos são os moradores são os proprietários dos apartamentos quem toma a decisão sobre o que que vai fazer naquele prédio vamos pintar o prédio vamos contratar mais empregados vamos fazer uma obra vamos trocar o elevador quem toma essa decisão o órgão máximo para a tomada dessa decisão é a assembleia é a representação da vontade dos donos na empresa é representado pelos cotistas pelos sócios e eles elegem eles escolhem um conselho de administração por quê? porque diferentemente de um prédio uma empresa precisa ter um acompanhamento muito mais constante precisa de um planejamento estratégico precisa de um orçamento precisa da gestão de resultados da gestão financeira então elege lá um conselho de administração que é uma representação dos proprietários esse conselho é eleito durante a assembleia então na assembleia lá todos os sócios ou voltando para o nosso prédio todos os condôminos elegem quem vai tomar conta daquilo nos nossos prédios a gente elege o síndico nas empresas elege-se um conselho de administração mas esse conselho ele vai tratar das decisões no nível estratégico quem quem cuida do operacional ou seja quem lida com o dia a dia quem pega essas metas e transforma em planos de trabalho quem executa ações para que esses resultados definidos nesse nível sejam alcançados é a diretoria executiva e a diretoria a diretoria executiva estão ligadas todas as demais áreas funcionais e operacionais então é mais ou menos no nosso caso como se tem lá o condomínio a gente elege o síndico o síndico vai tratar da vontade daquilo mas quem administra na verdade o dia a dia do prédio é a empresa lá administradora a empresa administradora é quem cuida lá do dia a dia e quem é que vai fazer as coisas quem é que vai limpar o prédio quem é que vai ficar na portaria é a área operacional tá então é esse mesmo modelo que se reproduz nas nossas empresas aqui essa parte aqui a gente chama de estrutura de gestão onde tem a diretoria executiva e onde tem as áreas funcionais e operacionais aqui é a gestão aqui é a estrutura de governança e é claro que a estrutura de governança acompanha o que a estrutura de gestão faz por intermédio de diversos relatórios mecanismos de monitoramento de acompanhamento perfeito diz-se então que o grande inimigo da governança nesses termos é a informalidade é importante que existam documentos formais estabelecendo a responsabilidade de cada um dentro dessa estrutura de gestão dentro dessa estrutura de governança tranquilo algumas outras palavras sobre a governança corporativa é um conjunto de políticas que definem como a organização vai ser dirigida estuda e define a relação entre as partes interessadas quem são as partes interessadas nesse caso as partes interessadas de uma empresa os sócios são parte interessada parece claro né quem diria outra outra parte que também é interessada na vida da empresa os gestores quem mais os funcionários os clientes todos esses são partes interessadas a governança corporativa vai estudar e vai definir a relação entre essas partes interessadas para quem consultar algum livro mais antigo ou mais tradicional essas partes interessadas são chamadas de stakeholders são os as partes interessadas no nome né no banglicismo também define os melhores objetivos da organização e a forma de alcançadas né governança corporativa vai definir os melhores objetivos da organização então lembra lá é a reunião de condomínio eu vou definir o meu melhor objetivo olha temos que contratar um segurança para a noite por quê porque eu não quero que o prédio seja invadido eu não quero sofrer um assalto né então vai definir aqui os melhores objetivos e a forma de alcançar e vai determinar também a forma de distribuição do resultado como que a empresa distribui seu resultado basicamente por duas formas ou ela reinveste aquele resultado ou ela distribui dividendos essa discussão é travada também no âmbito da governança corporativa na discussão do interesse dos proprietários tranquilo? fazendo uma pergunta para o pessoal pensar o que que vocês acham? a governança corporativa tudo isso que a gente está começando a falar aqui que vocês estão começando a ver agora ela é mais importante para uma empresa que tem vários donos ou para uma empresa que tem poucos donos oi? onde ela é mais importante que tem mais aqui no Brasil a gente não tem muito essa figura que é chamado nos Estados Unidos da corporation né corporation são empresas que tem milhares milhões de donos o maior acionista tem meio por cento do capital um por cento do capital o maior acionista né então são milhares milhões de proprietários você não consegue identificar quem é o dono desse negócio né nós temos várias empresas no Brasil que tem um nível de governança corporativa extraordinário mas você identifica quem é o dono o dono é o fulano ou é a empresa tal e mais a empresa tal são os donos daquilo ali né obviamente vai ser muito mais importante todos esses conceitos de governança para essas empresas que tem milhões milhares de donos por quê? porque imagina numa reunião de condomínio de novo voltando para nossa reunião de condomínio tem um proprietário lá que tem 10% ou 20% levou lá uma procuração isso é raro de acontecer né mas o cara leva 20% a procuração com 20% dos moradores então ele sozinho ele já está representando ali 20 apartamentos ou 20% dos apartamentos né obviamente as decisões vão ser muito mais fáceis né se você tiver um condomínio um prédio com 300 400 apartamentos e vão lá os 300 votar essa decisão obviamente vai ser muito mais complicada então o nível de formalidade o nível de governança desse prédio com 400 apartamentos ele tem que ser muito mais forte tem que ser muito mais robusto né então a importância maior da governança quanto maior for o nível de pulverização ou dispersão dos proprietários e aqui as perspectivas da governança a governança serve então isso a gente já viu para definir propósitos né o nível da governança corporativa onde tem a assembleia onde tem os conselhos vão servir para definir quais são os propósitos da organização ele vai dar orientação para a gestão eu quero que você faça isso vá por aqui é isso que eu quero que seja feito mas tem um terceiro componente muito importante também atração de novos sócios eu preciso ter um nível de governança bom na minha empresa para que eu consiga atrair novos sócios e isso como é que a gente pode traduzir em números essa atração de novos sócios o quanto que as pessoas querem passar a ser sócios de uma empresa como é que a gente mede isso um de cada vez sim mas como é que eu posso medir essa empresa aqui tem um monte de gente querendo ser sócio dela essa empresa aqui ninguém quer ser sócio dela oi? ações o nível do de procura de compra e de venda de ações quando as pessoas querem ser sócios daquela empresa o que acontece o preço da ação sobe tem mais gente querendo comprar aquelas ações do que gente querendo se desfazer logo o preço vai subindo lei da oferta e da demanda certo? é por si todo mundo todas as empresas tem interesse em que as o valor das suas ações subam então uma das questões da governança corporativa é também a de atrair novos sócios se mostrar atraente para conquistar novos sócios legal? e aqui a gente vai ver os principais fundamentos da governança também segundo o IBGC cada livro cada autor ele vai classificar esses fundamentos de forma diferenciada com mais ou menos fundamentos a gente está se baseando nos fundamentos apresentados pelo IBGC que são lá a equidade equidade e direitos iguais para todos então se eu tenho vários sócios todos os sócios terão direitos iguais a transparência é a divulgação dos meus números dos meus resultados dizer como é que o ambiente da minha companhia quais são as perspectivas dela ou seja ser transparente para a sociedade prestação de contas a gente falou bastante disso aqui quando falou da desgraça acontecida no museu a responsabilidade dos profissionais se eu sou profissional de uma determinada área eu tenho uma certa atribuição uma responsabilidade eu tenho que prestar contas dessa responsabilidade que eu tenho é como se a gente perguntasse afinal de contas por que o museu pegou fogo quem é o responsável por isso esse cara tem que prestar contas isso foi o que foi dito aqui e a responsabilidade corporativa a responsabilidade da organização todas as decisões que a organização toma tem um certo nível de responsabilidade a gente vai ver isso com mais detalhe nessas próximas quatro horas a gente vai descer um pouco a detalhes sobre isso aqui mas o que é importante e eu queria mostrar eu peço atenção especial de vocês para essas duas questões que eu vou apresentar agora que são as perspectivas do fundamento a primeira questão é a seguinte isso aqui é bem usual qualquer livro qualquer texto de governança corporativa vai tratar desse assunto mas eu queria chamar atenção para essa visão de processos e definição isso significa o seguinte nenhuma empresa vai ter equidade transparência prestação de contas ou responsabilidade corporativa porque ela disse que quer ser assim isso não é algo simplesmente da vontade eu vou ser ou eu não vou ser eu vou ter isso ou não vou ter atrás dessa definição tem trabalho eu tenho que fazer coisas eu tenho que me esforçar eu tenho que planejar eu tenho que executar eu tenho que monitorar eu tenho que fazer coisas eu tenho que produzir coisas para que eu tenha equidade transparência prestação de contas e responsabilidade corporativa e não sou eu que vou definir que eu tenho isso quem vai definir são os outros então quem recebe as informações da empresa é que vai dizer se ela é uma empresa transparente ou não não sou eu que divulgo a informação que vou dizer que eu sou transparente quem vai dizer que se eu estou transparente se eu sou transparente é quem recebe a informação que eu estou passando então esses dois conceitos são muito importantes assim como esses dois aqui também todos esses fundamentos eles têm um caráter endógeno e exógeno isso é uma forma bonita de dizer para dentro e para fora quando eu falo em equidade então respeitar os direitos de todos todos têm o mesmo direito esse todos são tantos os agentes internos os funcionários tudo o que estiver dentro da organização como também aqueles que estão fora da organização o mercado os clientes a sociedade como um todo a transparência é preciso ser transparente para dentro e ser transparente para fora não há sentido uma empresa que divulga todos os seus resultados para o mercado mas que não é transparente com os seus funcionários que podem ser a qualquer momento receber uma uma demissão ou qualquer tipo de coisa só para dar um exemplo eu nós temos um 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 está fechada, é o que a gente chama de fundo de pensão. E eu dou aula numa universidade para fundos de pensão. E é comum eu chegar no local e o pessoal fala assim, você sabe, eu tenho as notícias da minha empresa pelo teu LinkedIn. Eu sei mais da minha empresa pelo teu LinkedIn do que pela própria divulgação das informações da minha empresa. Então, ela pode ser ótima para divulgar os resultados para o mundo exterior, mas não tem nenhuma transparência interna. E assim por diante. A prestação de contas, a responsabilidade corporativa. Então eu cito que essas duas discussões, essas duas reflexões, são muito interessantes, são muito importantes de se fazer. E aqui um pouco da definição de cada um dos tratamentos. Do que é equidade, tratamento justo e exonômico. Aqui aparecem os stakeholders, que são as partes interessadas. A transparência, que não está muito transparente. Que é a disponibilização das informações que sejam do seu interesse, e não apenas aquelas impostas pela legislação. Ora, o que está estabelecido na legislação, é óbvio, tem que cumprir. Não há discussão sobre isso. Ser transparente é divulgar mais do que isso. Também não se registra o desempenho econômico financeiro, mas abranger também outros fatores. Na prestação de contas, prestar contas de sua atuação, de modo claro, conciso, compreensivo e tempestivo. Atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis. Então foi aquilo que a secretária falou. É o contrário daquele, não, eu não sei, não, não é comigo, a culpa foi dele, não, é porque eu cheguei, estou chegando agora, olha, não sei o que está acontecendo. É o contrário disso. Prestação de contas é o contrário disso. E a responsabilidade corporativa, que é o trabalho que os agentes de governo na cidade devem fazer para criar viabilidades econômicas financeiras positivas, reduzindo todos os fatores negativos. além desses fundamentos mais tradicionais, existe um conjunto de outros fundamentos que vocês vão encontrar com muita frequência na literatura, nos jornais, e a gente vai citar só alguns deles aqui. A questão da conduta ética, e de novo, tudo aquilo que a gente falou para aqueles quatro fundamentos valem para esse. Não sou eu que defino se sou ético ou não. Os outros é que vão dizer se eu sou ético ou não. Também não estou falando de ética como um sentido abstrato, filosófico, eu estou falando de uma conduta ética, um procedimento, um dia a dia ético. Também não estou falando de uma postura ética somente para o lado de fora, ou somente para o lado de dentro. Eu tenho que ser ético no relacionamento interno e tenho que me mostrar ético para o mercado. Certo? Um termo, uma expressão que está muito em voga que é a questão da integridade, que é ser íntegro, que é cumprir aquilo que promete. A gente quase não tem problema desse tipo no Brasil. Deve ser coisa importada, mas é a capacidade das empresas cumprirem aquilo que prometem. Gestão de riscos. Risco é tudo aquilo que pode comprometer o alcance de um objetivo. Então, na medida em que a gente formula um objetivo, o Conselho de Administração formula um objetivo, a gente tem que se preocupar com tudo aquilo que pode vir a comprometer aquele objetivo. E vamos trabalhar no sentido de que esses riscos sejam mitigados, sejam diminuídos. Essa é a gestão de riscos. A outra questão é o compliance. Compliance que é a observância às expectativas de uma forma geral. Algumas pessoas limitam a observação do compliance à legislação. Compliance é cumprir a lei. É muito mais do que isso. Compliance é cumprir as expectativas. A lei é uma expectativa. Quando se formula uma lei, tem-se a expectativa de que todos vão observar, vão cumprir aquela lei. o compliance é isso. Compliance é cumprir as expectativas. E por fim, a responsabilidade socioambiental. Por fim, porque é o último, mas é talvez um dos mais importantes, porque ela tem a ver com a função e com a atuação da empresa na sociedade. Respeitando aspectos econômicos, financeiros e ambientais. Legal, pessoal? Deu para ter uma noção, uma ideia do que é governança corporativa? Deu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade para fazer perguntas. O Leonardo agora vai dar continuidade? Volta lá? Eu falei da parte dos fundamentos, o Leonardo vai explorar agora a parte dos resultados. Boa noite. Vou afastar um pouquinho aqui, porque eu falo um pouco alto, deve ter dado para perceber. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Eu pedi ao Félix para não passar adiante esse slide, porque eu queria, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a questão dos resultados da governança corporativa, eu queria aproveitar essa lâmina que tem aqui cinco conceitos que ele acabou de explicar para vocês e que são conceitos extremamente importantes para a governança corporativa. E, sem ter que voltar, mas lembrando dos quatro fundamentos anteriores em que a gente falou sobre equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa, que são conceitos que muitas vezes podem parecer um pouco complicados, esse arranjo desses conceitos todos juntos com o nome de governança corporativa pode dar uma imagem de alguma coisa assim muito grandiosa e, infelizmente, acaba sendo como o professor Leuci falou no início, a gente lida com a governança corporativa desde meados da década de 90, muito embora fossemos extremamente jovens, muito garotinhos ainda naquela ocasião. E, durante muito tempo, o tema era percebido como sendo uma geração de custo para as organizações. Está certo? muito pouco se falava sobre os benefícios e sobre os resultados positivos que a gente espera poder apresentar para vocês aqui hoje. Mas a provocação que eu queria fazer e que não estava no script, por isso que eu pedi ao Félix para não passar o slide, é bastante simples. O que daqui que dá para a gente aplicar na nossa vida? qual é a relevância que esses temas aqui têm para cada um de nós individualmente nos seus diversos papéis diários? Não apenas como profissionais, mas como pai, como mãe, como membro de um condomínio em que você se relaciona com os seus vizinhos, como alguém que convive em sociedade, que vive na sua comunidade e que muitas vezes, infelizmente, acaba participando muito pouco do dia a dia dessa comunidade, porque a nossa vida é tão corrida, a gente acaba definindo a maior parte do nosso tempo para um papel ou dois desses que eu falei aqui rapidamente, mas isso que está aqui, gente, é importante para todos os papéis que nós exercemos todo santo dia, do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. é importante você ter uma relação de tratar as pessoas com equidade, é importante você ter transparência nas suas ações para que você não tenha que se envergonhar amanhã ou depois se algo que você procurou esconder for descoberto, seja pela sua família, seja pela sua sociedade. A gente está vendo aí um momento político que já foi cansado de ser dito hoje aqui, mas é extremamente vergonhoso a gente ter que lidar no nosso dia a dia com as novidades que vão surgindo. Novidades essas que se cada um daqueles agentes tivesse pensado um pouquinho em cada um desses conceitos, talvez a gente estivesse vivendo numa sociedade muito melhor, numa sociedade muito mais econômica e teríamos hoje uma percepção desses valores aqui muito mais prática e muito mais consolidada. Não quero me alongar, mas gostaria que vocês ficassem com isso aqui na cabeça. Talvez esse aqui seja o slide mais importante dessa nossa apresentação. E como eu disse, da mesma forma que a governança corporativa era percebida como custo, muitas vezes no nosso dia a dia praticar isso daqui pode ser percebido como custo. Ok? Faz sentido isso que foi falado para vocês até agora, gente? Alguém tem alguma dúvida, gostaria de externar algum pensamento diferente, contribuir de alguma forma? Então vamos em frente. Então lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre desempenho organizacional. Pesquisas têm demonstrado nos últimos anos uma forte correlação positiva entre o aprimoramento de desempenho e os fundamentos da governança corporativa. Felizmente, aquele momento em que a governança corporativa representava custo na cabeça das pessoas começa a mudar de um tempo para cá e a gente começa a observar essa correlação positiva na medida em que você vai implementando esses conceitos e muito importante, o Félix procurou deixar isso bastante claro, não são conceitos abstratos, você precisa trazê-los para a prática e para trazer para a prática como o Félix falou, a gente precisa de muito trabalho, a gente precisa conseguir entender o que aquela parte interessada precisa para conseguir desenvolver internamente os processos e a forma de disponibilizar aquilo que aquela parte interessada precisa. É claro que isso exige um investimento, mas tem retorno. Por quê? Porque nós vamos ver um pouco mais para frente que aquilo também que foi dito anteriormente sobre gerar valor para o acionista e interessar a novos sócios começa a se transformar em realidade. Nós vamos ver aqui alguns casos. Vamos passar aqui rapidamente, mas já desde lá de 76 que se observava que os conceitos da governança corporativa deveriam trazer aumento de eficiência, redução dos conflitos, como já foi dito aqui, e a redução do custo de agência com o consequente aumento de valor da empresa. Isso aqui era desejado desde lá do início da colocação desses conceitos de forma um pouco mais organizada. Aqui uma outra obra em que o autor chama atenção para valoração de ações, aumento de negociação, aumento de liquidez e uma menor exposição macroeconômica. A gente tem uma distância de 76 para 2003, estamos mostrando um pouquinho da evolução dessa percepção de resultado. Uma melhora das previsões de analistas e a influência de escolha de investidores. Reduz a simetria de informações, amplia conhecimento do acionista e tem uma maior participação do minoritário. Tem uma estrutura no sistema de governança corporativa que é o Conselho Fiscal, como foi dito aqui inicialmente. Eu sou conselheiro fiscal de uma instituição, não pela primeira vez, já fui em outras. O Conselho Fiscal tem um papel muito importante em garantir que esses conceitos todos sejam praticados e que a gestão seja fiscalizada e que a gestão preste contas. O Conselho Fiscal é quem vai cumprir esse papel. E o papel do Conselho Fiscal para o acionista minoritário então é de grande relevância. Boa governança tem valor de mercado, os investidores pagam mais por ações de empresas bem governadas e a gente vai ver isso na prática um pouco mais adiante. Correlação positiva entre governança corporativa e o crescimento de cooperativas de crédito em captações, operações de crédito, receitas operacionais. Aqui o autor ele fez um estudo específico voltado para essa área de cooperativas e esse aqui talvez seja o mais importante exemplo que a gente está trazendo na noite de hoje. Atenção alunos da Universo quem é que acha que isso daqui está correto por favor vocês estão conseguindo ler o que está aqui gente? Então a gente pegou no livro do professor Leuci clima organizacional mais favorável mais respeito a direitos minoritários uma maior disponibilidade de informações supralegais informações confiáveis sobre decisões importantes e a preocupação socioambiental e o emprego de pessoas do entorno. Lembrem-se que um dos conceitos lá um dos fundamentos da governança é o da responsabilidade corporativa que engloba a responsabilidade social ambiental está tudo isso dentro do chamado conceito de responsabilidade corporativa durante algum período se falou em RSA e depois eles trouxeram essa nomenclatura mais recente aqui a influência positiva no desempenho empresarial o retorno sobre o patrimônio os impactos favoráveis no desempenho de empresas da construção e engenharia na bolsa mais um estudo voltado para um segmento específico aí as boas práticas mostram-se fundamentais para a organização níveis mais elevados da bolsa e melhor desempenho econômico em variação média do valor do mercado então vocês observaram aqui são diversos trabalhos acadêmicos diversos trabalhos que foram feitos dentro das normas rigorosas que vocês conhecem muito bem e que trazem como conclusão uma série de resultados importantes e a gente fez questão de trazer isso aqui porque toda vez que a gente fala em resultado a primeira coisa que passa na cabeça é a última linha é o lucro financeiro é o lucro econômico resultado é isso sim mas é muito mais do que isso resultado é a manutenção é a perenidade daquela organização resultado é um impacto mais baixo no ambiente externo para diversas empresas isso é extremamente relevante quando você fala de uma mineradora a responsabilidade ambiental que ela tem é absurdamente elevada não tem como ela não causar impacto a atividade econômica principal dela é extremamente impactante ela tem que fazer um esforço para que esse impacto seja o menor possível ela tem que fazer um esforço para compensar esse dano que ela está causando ao ambiente e trazer algum resultado para aquela comunidade que seja positiva em contrapartida aqui tanto a organização com boas práticas de governança corporativa tende a ser mais valorizada economicamente captar recursos de forma mais simples e barata custo de capital envolvido aqui é importante a gente salientar a transparência a equidade prestação de contas etc etc o Félix falou em risco isso acaba contribuindo para reduzir a percepção de risco do terceiro e toda vez que você vai tomar dinheiro seja junto ao acionista seja junto a um banco ou qualquer que seja o financiador da sua organização a percepção de risco que ele tem sobre se ele vai receber o dinheiro dele de volta devidamente remunerado ou não vai impactar diretamente no custo desse dinheiro para a organização então aqueles fundamentos da governança se traduzem em um dinheiro mais barato para aquela organização obviamente que impacta a imagem institucional dessa organização possibilita o melhor desempenho das suas atividades mitiga fatores desfavoráveis à gestão como abusos de poder erros de estratégia riscos desnecessários e fraudes lá naquele primeiro slide que eu pedi ao Félix para não passar adiante que eu queria aproveitar vocês lembram que tinha ali um conceito que era o de integridade que está se falando muito hoje no setor público hoje você tem legislação específica em que programas de integridade são feitos por cada uma das organizações públicas para tentar mitigar esses riscos de fraudes e etc mais gestão e coisas do gênero até aqui gente está tudo bem os conceitos estão bem percebidos pois não pode falar boa noite pergunta é sobre como se faria a implementação dos conceitos de governança dos fundamentos de governança corporativa em uma organização que não tem absolutamente nenhuma cultura com relação a isso está certo então gente a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre a utilização a importância da governança em organizações principalmente de menor porte nas organizações de maior porte nas empresas de capital aberto de um modo geral esses conceitos são bastante conhecidos pelo menos nem sempre são tão praticados mas são conhecidos e a gente vai falar sobre isso também me lembra daqui a pouquinho a gente dá uma abordada sobre isso sim é oportuna bastante oportuna a sua pergunta mais alguma pergunta gente tranquilo mas como são agrupadas essas empresas que são listadas na bolsa de acordo com as práticas de governança agora a gente começa a ver a demonstração prática da agregação de valor dos fundamentos da governança corporativa nas organizações que estão listadas em bolsa a B3 que é a fusão da Bovespa com CETIP que lá atrás já tinha juntado com a bolsa do Rio de Janeiro com a bolsa de mercado futuro e etc define práticas diferenciadas de governança que qualificam as empresas que estão listadas então as empresas que estão listadas na bolsa elas podem estar listadas de forma diferente existem níveis de governança que vão fazer com que a empresa esteja listada como Bovespa mais nível 2 Bovespa mais nível 1 de governança nível 2 de governança e novo mercado novo mercado é o nível mais alto de governança é aquele que cumpre as maiores exigências da bolsa consequentemente as maiores exigências do mercado ok a gente pode falar um pouquinho eu vou procurar não não me estender demais aqui mas é importante que vocês entendam para cada um desses níveis são estabelecidos alguns alguns tópicos que a empresa precisa cumprir aqui embaixo nós temos o número de empresas listadas em cada um desses níveis curioso demonstrar o seguinte o novo mercado que é o nível que tem maior exigência é o que tem o maior número de empresas listadas são 142 para 20 no nível 2 27 no nível 1 16 no Bovespa mais e aqui uma no nível 2 nosso mercado de capitais ainda é um mercado muito restrito como o Félix falou a quantidade de empresas de capital aberto nossa que ainda é pequena e a grande maioria delas na verdade você consegue identificar quem são os principais acionistas quem são os detentores do controle acionário daquela organização aqui em seguida a gente vai falar sobre os índices para cada um desses segmentos a Bovespa determina um índice específico então você tem um índice que é para as empresas que estão listadas como governança novo mercado você tem o índice daquelas que tem uma condição diferenciada para o minoritário sair do negócio você tem um índice aquele terceiro que é das empresas com grande volume de negociações na Bolsa frequência elevada e você tem o índice de governança do novo mercado aqui na verdade é um índice que traz a média dos demais o do novo mercado é aquele último lá o desempenho das ações das empresas com práticas diferenciadas de governança a gente vai ver agora aqui em seguida além daqueles quatro índices específicos você tem um índice mais genérico do Bovespa que é o Ibovespa que trata da média geral de todas as empresas listadas na Bolsa e aqui é que está o grande lance o Ibovespa nós estamos trabalhando aqui com uma base de dez anos iniciamos aplicando mil reais em cada um desses segmentos e aí a gente faz a simulação de qual seria o resultado obtido passados esses dez anos então lembrando o Ibovespa é o índice genérico da Bolsa tem o IGC que é o índice de governança é aquele médio o IGCT que é o índice que trata das empresas com grande volume de transações na Bolsa o ITAG que é um índice que privilegia a possibilidade de saída o chamado tag along que é uma questão que favorece os acionistas minoritários eles passam a ter uma condição semelhante a dos grandes acionistas daquela empresa e lá em cima o IGC novo mercado aqui é uma prova concreta de que governança corporativa agrega valor para as organizações então tudo aquilo que a gente viu hoje do início desse nosso bate-papo aqui até agora que poderia parecer um conjunto de conceitos apenas identificados lá para resolver o problema de agência se transforma efetivamente em resultado como a gente pode ver aqui está claro isso gente matamos a cobra e mostramos o resultado né isso vai ficar meio feio aqui a gente fala eu vou resgatar a pergunta que foi feita pelo colega ali a importância da governança corporativa para organizações de todos os portes cada vez mais fica claro eu participei de um evento há cerca de um mês atrás eu não sei quem daqui ouviu falar sobre esse evento que era o Rio Summit e o Hacking Rio foi um evento que aconteceu no Rio de Janeiro na região do Porto num prédio belíssimo que está lá muito pouco ocupado ou quase nada e que se falou sobre uma série de conceitos se falou sobre a necessidade da gente encontrar soluções para o Rio de Janeiro e não depender apenas de governo etc e se falou sobre a importância de governança corporativa para uma plateia que estava cheia de gente de startup e digo a vocês que o pessoal estava muito interessado em saber a importância da governança é claro startup precisa de financiamento dinheiro é caro se eu estiver praticando esses fundamentos da governança corporativa como eu disse aqui anteriormente isso barateia o custo desse dinheiro então gente para as empresas que não tem nenhuma cultura de governança corporativa o que é preciso fazer é você começar com muita vontade com muita tenacidade a explicar para os gestores dessa organização a importância que isso vai ter para resolver uma série de problemas e para alavancar o resultado dessa empresa no médio e longo prazo obviamente como qualquer mudança cultural exige muito esforço e tempo para que ela comece a mostrar o resultado ah mas por onde eu começo eu acho que o principal é você começar a disseminar esses conceitos que foram tratados aqui hoje cada um dos gestores dessa organização precisa ter um pouco dessa base aqui e precisa ter a noção de que isso aqui é o resultado que ele vai obter se ele fizer o dever de casa direitinho e mais do que isso você precisa transformar todos esses conceitos em processos você precisa transformar esses conceitos em algumas ferramentas em alguns materiais que vão consolidar todas as informações dessa organização e vão preparar essa informação da forma que ela precisa ser preparada para cada uma das partes interessadas como o Félix fez questão de deixar claro no início cada uma dessas partes interessadas tem necessidades diferentes tem valores diferentes e ela precisa receber uma informação que a sua informação não vai ser a mesma que a minha não vai ser a mesma que a dela a forma dessa informação ser apresentada então tem muito trabalho pela frente começa disseminando o conceito identificando o que que cada uma das partes interessadas precisaria inicialmente de informação e começa a trabalhar na geração dessas informações e na geração da mudança de comportamento equidade envolve mudança de comportamento transparência envolve mudança de comportamento prestação de contas é algo que incomoda muita gente prestar contas sobre o que você está fazendo no dia a dia nem sempre as pessoas gostam mas é isso que vai dar transparência é isso que vai fazer com que a percepção de risco daquela empresa no mercado seja reduzida ok respondi a sua pergunta então gente não vamos entrar aqui em detalhes de segmentações como eu disse os conceitos os fundamentos da governança corporativa eles são de extrema relevância para toda organização e a gente no fim das contas não está falando de nada demais eu fiz questão de parar naquele slide anterior para mostrar isso a gente está falando do que a gente gostaria de ter a gente está falando do que a gente gostaria de receber se cada um de nós usar um pouquinho daqueles fundamentos que foram mostrados aqui os quatro primeiros e os outros seguintes que se não estou enganado eram cinco no nosso dia a dia a gente já está contribuindo para que os fundamentos da governança corporativa façam parte da nossa organização é a obrigação de todos nós administradores levar esses conceitos para dentro das nossas organizações como o Félix falou eles são importantes para fora e para dentro tem muita empresa que faz um carnaval para fora e trata os seus funcionários de forma eventualmente desrespeitosa não cumpre com acordos que foram realizados isso não são boas práticas de governança micro e pequenas empresas no Brasil acho que todo mundo sabe 99% dos estabelecimentos ativos são micro e pequena empresa 27% do PIB 52% dos trabalhos de carteira assinada 40% de salários pagos essas empresas também precisam dos fundamentos de governança corporativa isso vai fazer com que elas possam crescer de forma mais organizada as boas práticas de governança vão contribuir para a manutenção do equilíbrio entre as ações dos gestores e as decisões estratégicas e vão amenizar amenizar o conflito de agência o problema de agência o problema dos interesses que nem sempre são convergentes é muito comum o gestor para conseguir ganhar o bônus que o FedEx falou ele tem uma visão de curto prazo ele quer o resultado naquele ano ele não sabe se ano que vem ele está como presidente daquela organização ou não ele faz o melhor que ele puder fazer de resultado ele vai ser o motorista do táxi vai dirigir igual um doido para conseguir ter o faturamento naquele dia amanhã o cara pode tomar o carro da mão dele só que com isso ele está desgastando demais o carro ele está expondo o carro a multas a sair da rua e etc então esses fundamentos que nós vimos aqui hoje eles servem para minimizar isso resolver resolver é difícil porque de fato os interesses são sempre difusos e diferentes entre as partes alinhamento maximiza benefício às partes interessadas como a gente já falou por que que a governança facilita a captação de recursos indispensáveis ao crescimento voltamos aqui para as pequenas para as startups inclusive estão cada vez mais nascendo startups por aí é importante isso faz o nosso empreendedorismo crescer porque reduz a simetria de informações entre empresas e reduz o que percepção de risco problemas comuns com os pequenos negócios desacordo entre sócios majoritários e minoritários divergência entre gestores sócios conflitos entre empresas e demais interessados nada diferente das grandes baixa capacitação de empreendedores aqui a gente tem um ponto um pouco mais crítico nas grandes organizações é mais comum você encontrar um corpo profissional mais capacitado elas conseguem investir um pouco mais na capacitação do seu time só a gente que nós estamos hoje em 2018 vocês são jovens vocês sabem muito melhor que eu como é que essas essa realidade está mudando como é que essas relações estão mudando é nosso papel é nossa obrigação nos mantermos capacitados atualizados porque cada vez mais o seu diploma será menos pedido nas entrevistas o que vai se procurar saber é o quanto que você tem de conhecimento e mais do que tudo quais são as suas atitudes quais são os seus valores dar conhecimento ao empregado é fácil mudar os seus valores não é não então aqui a gente tem uma oportunidade de trabalhar bastante eu acho que isso ajuda nós administradores independente de estarmos começando ou já um pouco mais distante do começo ações importantes definir e compartilhar onde se quer chegar criar e divulgar as regras capacitar envolvidos criar usar e monitorar indicadores de desempenho tudo isso que está aqui você tem ferramentas para isso planejamento estratégico numa organização independente do seu tamanho eu costumo dizer que quanto menor a organização mais escasso são os seus recursos portanto mais importante planejar como gastar então planejamento estratégico vai ser importante para isso para definir e compartilhar onde você quer chegar criar e divulgar regras capacitar criar e monitorar indicadores aqui estão de novo os nossos conceitos e aqui a gente mostra uma imagem de uma corrida deve estar muito pequenininho para vocês verem cada pontinho colorido desse aí é um sujeito que está correndo e está correndo numa corrida de rua não está correndo de ninguém assim especificamente mostra um ambiente competitivo e desafiador tal qual o nosso dia a dia nas organizações independente do porte da organização tudo isso que está aqui é relevante e o fator de boa performance e alcance dos objetivos é o quanto você está preparado para esse evento e a gente acredita que todos esses fundamentos vão preparar de forma muito mais adequada as organizações para batalhar o resultado do dia a dia compreender contexto buscar adequação leva a gente ao sucesso estamos chegando na metade da apresentação falta uns 40 slides aproximadamente muito obrigado pela paciência de vocês eu espero que a gente tenha conseguido trazer algo de positivo para vocês está bom agradecemos aos administradores Leonardo Faletti e Luiz Félix pela brilhante apresentação e convidamos agora o presidente do conselho regional de administração do Rio de Janeiro para entrega dos certificados convidamos também ao palco o administrador Wagner Siqueira para entrega do oito certificado ao administrador Leucir Dalpai como moderador eu queria mais uma vez agradecer antes de sair agradecer as coordenações das universidades por ter liberado seus alunos a Universo a Estácio Niterói através de seu coordenador a Faculdade de Maria Tereza a Ianguera a Cândido Mendes e especialmente o Senac Niterói por favor obrigado Leucir Dalpai então vamos a palestra magna com o administrador Wagner Siqueira presidente do conselho federal de administração trazendo os desafios para o administrador Wagner Siqueira boa noite de novo em verdade palavra magna estou me sentindo até importante aqui muito obrigado Félix e León nos trouxeram uma excelente oportunidade de trazer o novo e algumas reflexões que eu gostaria de fazer em cima que me influenciaram muito a contribuição que ele trouxe do novo para todos nós hoje se a sociedade brasileira faz a opção pela sociedade de mercado e parece ser essa definitivamente a nossa opção a gente pensa que isso pode ter sido sempre assim e não foi se Marx ressuscitasse hoje e fosse olhar a história do processo econômico brasileiro ao contrário do que ele fez analisando a Alemanha e a Inglaterra no século XIX século XVIII olhando o passado e o presente que ele vivia ele tomaria quase que um choque anafilático de novo ele não compreenderia ia morrer de novo porque o processo do capitalismo brasileiro não tem nada a ver com a análise marxista por exemplo ele dizia lá que haveria uma aliança tática entre a burguesia e a classe operária contra o atraso o atraso seria a aristocracia rural os proprietários do campo e essa 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 aliança tática burguesia e operariado seria depois eles iam brigar a luta de classe entre o operário entre o capital e o trabalho mas primeiro eles se aliariam contra o atraso a sociedade brasileira o capitalismo brasileiro ele é formado fundamentalmente pela aristocracia rural que se transformou em burguesia modernizante com dinheiro público era assim gente? não ainda é olhem os escândalos do Lava Jato é o financiamento público por exemplo transformando um pequeno frigorífico em Goiás no maior império de frigoríficos do mundo inclusive com 54 fábricas frigoríficos fora do Brasil financiado pelo nosso dinheirinho vejam que lógica interessante a aristocracia rural se transforma em burguesia modernizante financiado pelo dinheiro público e aqui muitas vezes na nossa sociedade de mercado historicamente o que nós temos é que muitas vezes o empresário quebra como pessoa jurídica e fica mais rico como pessoa física esse é o diagnóstico da nossa sociedade essa é que essa geração está enfrentando felizmente começamos a ter os primeiros sinais os primeiros vislumbres de uma sociedade de mercado de fato no Brasil porque ela de fato jamais existiu e quando ela tentou existir em priscas eras como o barão de Mauá o aparelho do estado foi lá e acachapou o barão de Mauá quem fez o banco do Brasil foi o estado não quem fez a primeira ferrovia foi o estado não quem fez as primeiras empresas para fazer navio foi o estado não Mauá se a gente pegar isso e transferir para o nordeste a gente vai encontrar em Delmiro Gouveia na cidade da pedra hoje hoje cidade Delmiro Gouveia em Alagoas que foi o primeiro que explorou a usina de Paulo Afonso está lá ainda o que aconteceu com ele toda a sua fábrica teve jogado as suas máquinas no Rio São Francisco com intervenção inoperância e na ação do estado ali do estado antes é preciso falar do estado agora e é preciso que a gente pense governança corporativa ela vem para uma sociedade que faz a opção pela sociedade de mercado é claro que ela vale também para os países socialistas quais hein por exemplo como é com que idade se aposenta um trabalhador sueco finlandês a verdade é que o futuro chegou mais cedo para os louros os lourinhos os escandinavos a gente pensa que a gente não teve reforma de previdência como é que funciona lá a gente pensa como é que é o direito de propriedade lá aquilo é uma sociedade socialista como se fala claro que não claro que não aqui a gente tem dúvida portanto o novo trazido pelo professor félix colega administrador e pelo senhor leonardo administrador também nos leva a essa mensagem nós estamos dizendo aqui é aqui né quando os progressos das ciências sociais nos revelaram que o mundo das percepções a maneira como eu fotografo determinada realidade determina a maneira como eu me comparto surgem infindáveis implicações para o estudo e para o comportamento das organizações a verdade é que a gente se baseia muito no comportamento no modo de ser nas práticas nas regras nos procedimentos nos processos o que a gente às vezes não considera é o processo do condicionamento na realidade humana dentro da organização que nos leva a ter esse agir o que que determina o agir o que que está por trás da parte do iceberg fora d'água aqui que é o comportamento o foco da administração tem sido muito no comportamento em si nos processos em si esquecendo as teorias os condicionantes as percepções o modo de pensar que determina comportamento se eu quero mudar comportamento desculpe eu tenho que em primeiro lugar pensar sobre como pensam as pessoas como pensam as organizações é claro que para efeito didático aqui para ficar mais claro é evidente que na realidade vivencial isso não existe eu estou separando a dimensão dos conceitos em dimensão normativa relacionada aos valores as crenças as opções éticas a mentalidade se quiserem ou cientificamente o caráter mas eu posso falar também dos conhecimentos das informações do know-how das competências da capacidade e às vezes também temos que falar dos interesses dos impulsos do temperamento das necessidades dos desejos das aspirações isto tudo está condicionando a forma como eu estou pensando vai nos levar a uma percepção e eu não estou agindo ainda e só aí eu vou agir o equívoco da maioria das pessoas e da maioria da literatura de que trata de administração é circunscrever o fenômeno administrativo apenas no comportamento em si como se ele fosse solto no espaço vocês não se esqueçam nunca nada mais prático do que uma boa teoria se tem alguma coisa prática quando você pede coisa prática ao professor você está querendo alguma coisa teórica porque a prática pode ser boa ou pode ser uma teoria para mim ruim é a teoria que te dá condições de pensar para você poder agir então nada mais prático do que uma boa teoria não peça ao professor uma dica porque não há solução certa em administração cada circunstância é completamente diferente da outra é como se você quiser achar que uma solução que deu certo na empresa A ou no problema A vai dar solução certa no problema B ou Z você vai quebrar porque a questão de administração o remédio que você pensa que está aplicando dependendo da dose e da qualidade e da aplicabilidade e da pertinência aquilo pode se transformar em veneno portanto não há solução certa em administração se não era fácil reunir os professores aqui todos são brilhantes problema A solução belinha a Soloma Eberba estava no computador quando o computador quando a empresa quebrasse demitia só o computador não demitia o presidente do museu nacional nem o ministro nem o secretário nem o ministro da educação e muito menos o presidente o reitor da universidade federal do Rio de Janeiro que são evidentemente os responsáveis pelo que aconteceu ontem diretos pode ter outros é permitir o computador é simples assim nada mais prático do que uma boa teoria não há solução certa em administração é preciso que a gente lembre disso se não era mole botava no computador mesmo você vai ter que fazer todos esses conceitos que os professores descreveram tão bem de governança corporativa ajustado a realidade das organizações não faça como médico burocrata que está sentadinho no consultório dele e que você tem um plano de saúde que você entra e quando você entra ele mal te não aperta a mão assim com aquela mãozinha meio mole ele aperta aquela mãozinha mole e senta o que você tem aí você fala ele nem olha pra você não olha nos seus olhos não aperta a sua mão não faz o diagnóstico seu ele diz você descreve tudo ele clica ó tá aqui ó faz esses exames e depois que você fizer esses exames você volta e aí vai sair uma opção de coisa ele vai dizer toma um remédio que é sempre o mesmo não há doença em organização ou melhor há doentes a doença se classifica dependendo que ela vai se repetindo semelhantemente mas cada pessoa é uma pessoa cada organização é uma organização e se eu quiser usar a mesma solução A pra solução pro problema A e pro problema B pra solução B a mesma sempre eu vou quebrar a cara então a gente não pode perder a capacidade diagnóstica o bom médico quando ele vai entrando no consultório pelo jeito de andar tá já vendo como é que tá aquele cliente a temperatura da mão o olhar nos olhos ele faz o diagnóstico ele apalpa ele olha agora nem falam mais isso o administrador também é assim não há solução prática você tem que você não pode perder a capacidade diagnóstica o administrador é um profissional que diagnostica aquele doente aquela organização e vai ajustar a solução aquele doente não é pela doença quem olha a doença é que tá olhando o comportamento isso que eu queria enfatizar aqui no conceito atacar o comportamento em si você tem que atacar aquela realidade daquela organização as organizações são espaços sociais de luta de poder de inveja de consequência não são as organizações não são lógicas isso que eu queria dizer como os computadores as organizações são psicológicas a gente aprende na faculdade a pensar sempre na lógica da técnica dois e dois quatro e a gente começa a achar que as organizações são lógicas elas não são lógicas porque ela tem pessoas as pessoas não são lógicas quem são lógicas são os computadores é a inteligência artificial o homem não tem nada de racional ele é racionalizador ele te usa a sua razão para justificar os seus impulsos as suas necessidades os seus preconceitos os seus interesses e se a gente achar que aquilo é uma 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 a gente a gente vai achar que o problema a vai ter a solução a linha e não é assim e não adianta botar olhar o comportamento tem que olhar o processo do condicionamento que leva aquele comportamento e cada organização é diferente como cada uma das pessoas aqui são diferentes então não tem forma de bolo você tem referências você tem a teoria você tem as técnicas para você melhorar a sua o seu diagnóstico e aí no seu diagnóstico você implementar a sua solução os bobinhos que estão lendo os livrinhos de autoajuda estão perdendo tempo livro de autoajuda é bom está certo para quem tem algum problema agora isso não tem nada a ver com ciência de administração qualquer coisa com os monges executivos sete hábitos porque não são oito ou nove que pesquisa que aqueles caras fizeram teve uns anos atrás tinha um sujeito chamado esqueci o nome dele lembre aí por favor Mara me salve do Down Science o Down Science ele falava reengenharia era o famoso da reengenharia que todo mundo demitia todo mundo eles queriam acabar com a pessoa depois ele escreveu um livro depois do Down Science depois da reengenharia e ninguém leu continuaram fazendo as mesmas coisas com base em pesquisa pessoal a gente pensa que a sociedade avança sempre a única lei da história é a decadência a gente pensa que está sempre evoluindo isso é uma visão ingênua nós estamos vivendo o supercialismo de uma era muito difícil no mundo das organizações porque a gente abandonou basicamente a pesquisa os dados as referências a ciência do comportamento humano a gente abandonou muito e isso está assim qualquer um escreve qualquer coisa e a gente acha que aquilo tudo é verdade mesmo que não seja então é preciso que a gente questione bem não perca a capacidade de crítica passo a passo homem a homem a medida em que a gente sobe na escala hierárquica aumenta a necessidade da competência administrativa ou conceitual a medida que a gente desce na escala hierárquica aumenta a necessidade da competência técnica ou operacional sabe quem disse isso? um livro que os estudantes aqui ainda não leram Henri Fayol administração industrial e geral um dos clássicos da administração quem ler clássico da administração vai ler surpreendentemente livros que as vezes quem está ensinando não leu por exemplo já leram os livros do Ford se falam tão mal do Fordismo mas ninguém nunca leu o livro do Ford aliás em português ele é melhor do que em inglês porque o tradutor é um gênio da literatura portuguesa Monteiro Lobato mas todo mundo fala do Fordismo como fala de Majlow também poucos leram o livro de Esmalo hierarquia das necessidades do humano não é assim? se vocês lerem vão passar a perna no professor porque muitos não leram mas falam bem ou mal esse é o papel do dirigente de classe falaram o que ninguém fala já leram Majlow Hezberg não muitos não leram outros leram claro tem muitos colegas né é preciso que a gente compreenda que o presidente a nossa formação é técnica o técnico deriva a satisfação psicológica vou terminar em poucos minutos deriva a satisfação psicológica de fazer pelas próprias mãos ele tem prazer em realizar em meter a mão na massa à medida que ele vai subindo na escala hierárquica ele tem que aprender a aprender fazer fazer ele tem que derivar satisfação psicológica do que é feito pelos outros não do que é feito por si próprio e ao fazer assim ele tem que ter uma outra satisfação de conviver com a ambiguidade com a incerteza de não dar o toque pessoal de fazer a motivação das pessoas isso é difícil porque a gente quer sempre dar o toque pessoal a gente foi formado pra fazer à medida que você vai subir na escala hierárquica você vai sendo vai sendo desafiado para fazer fazer de obter administrar é obter resultados através dos outros e pra obter resultados através dos outros você tem que ter satisfação do que é feito pelo outro não o que é feito por você e você primeira coisa que você tem que admitir que você pode ter e deve ter funcionários seus subordinados assim colaboradores colaboradores mais competentes que você porque quando a gente começa a competir com nossos colaboradores a gente inecessoravelmente quebra a cara temos que admitir que os outros são melhores a minha capacidade de mim que vou subir na escala hierárquica é compreender o que eles estão dizendo e tomar a decisão no sentido global mas eles sabem muito mais das aquelas áreas que eles dirigem do que eu apesar de eu advir da mesma área está claro é importante a gente fixar determinados conceitos para que a gente possa fazer as práticas da governança corporativa que é um não há dúvida que é uma é uma situação imperiosa cada vez mais no mundo das organizações e na opção brasileira pela sociedade de mercado mais do que tudo ela vai ser útil pode ser útil em qualquer lugar a China a China é um capitalismo de Estado mas daqui a pouco vai chegando mais lá todos os países Vietnã 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 do Sul e Norte que é uma coisa só hoje dando show de competência gente em 1808 o Brasil era do tamanho dos Estados Unidos em população e em renda per capita a diferença nossa era poucos dólares em 1890 os Estados Unidos eram 20 vezes maior do que o Brasil em 1960 o Brasil era maior do que a Coreia Coreia do Sul Coreia do Norte é a Coreia do Norte né e do que a China e a gente brincava eu que sou mais velho dizia assim aquelas baboseiras bomjingangas quinquilharias chinesas e coreanas hoje que são a China e a Coreia as opções de pensar do Brasil levaram a essas práticas que nós temos nós temos um processo difícil de vencer nesse momento portanto outras questões vão surgindo para nós uma das coisas faltando encerrando os dois minutinhos que me restam eu queria falar de duas coisinhas fora aqui da palestra uma é a empatia e a simpatia eu fico muito irritado com os programas de televisão que bota o presidente da empresa fingindo que ele é operário ele vai fingindo e ele dá uma porção de palpite aquele sujeito pode estar sendo simpático com os empregados com os colaboradores é assim que fala agora os colaboradores nunca se falou tanto em trabalho de equipe nunca se praticou tanta cobrança individual se o homem é um animal social e saiu da caverna porque é um animal social hoje a gente cobra cada vez mais que faz Taylor e Fayol e Ford corar de tantas as cobranças vocês que são cobrados pela mensalização de resultados individuais nas organizações em que trabalham não são? aquilo é aquilo é anterior às práticas de Ford e de Taylor o Brasil a sociedade mundial avança a velocidade da luz com a tecnologia e porque a gente avança com a tecnologia a gente pensa que a mentalidade das organizações está compatível com essa com essa com essa tecnologia tecnologia a tecnologia avança a velocidade e a mentalidade das organizações avança a velocidade do carro de boi e essa é a defasagem existente entre o que tem a cultura das organizações que prega trabalho em equipe colaboradores e não sei o que e lideranças no mundo é uma espécie de extinção não no Brasil porque as organizações não preparam mais as pessoas para serem lideranças para serem líderes para estar preparando para ser gerente essa que é a verdade e a gente tem que estar crítico em relação a isso muito crítico porque a gente confunde uma coisa fundamental achando que o ser humano hoje está muito mais avançado outro dia eu fui fazer uns testes com os sobrinhos e sobrinhas pequenininhos e fiz o imbecilzinho quer dizer discar um telefone de como é que chama de de disco o babaca ficava apertando o número assim que nem um idiota depois eu fiz uma outra brincadeira peguei uma televisão tradicional e pedi para ele mudar o canal o babaca passava assim na tela o que a gente acha que é melhor hoje jovem também já acharam de outro sabe por quê? porque a natureza do homem é permanente e universal a natureza do homem é a mesma o romano lá o grego aquela Luísa Luzia que foi definitivamente extinta ontem tinha 12 mil anos era exatamente igual a gente como natureza bom Rousseau diz que não que o homem nasce bom o bom selvagem de Rousseau e ele sendo as organizações é que pervertem o homem a sociedade é que faz mal ao homem portanto se a gente tiver uma boa sociedade o homem vai continuar perfeito e bonzinho deu no que deu uns acham que é a raça deu no que deu outros acham que são os povos deu no que deu tem outros que diz assim não Hobbes Thomas Hobbes o homem é o lobo do homem portanto é uma guerra permanente entre um e o outro e dependendo dessas coisas o outro diz que não não o homem Nietzsche o homem é um macaco cego que tem em si conduzindo ele um macaco aleijado isso é que é o homem e vão os conceitos vão por aí o que é o homem a natureza do homem é permanente e universal a gente confunde hoje a super tecnologia como se a mentalidade tivesse outra dois mil anos depois de Cristo se fosse simples estava tudo resolvido as organizações são assim e a gente tem que entender as organizações como fenômenos sociais e portanto não basta ser simpático como presidente é preciso ter empatia e empatia é se colocar no lugar do outro e ver como o outro ver não como você veria se fosse o outro é muito fácil eu como presidente na organização sentar na cadeira do funcionário e ver mas eu sou presidente como é que o operário vê como é que o meu empregado meu colaborador vê isso é sempre assim e aí eu vou ter empatia isso me faz lembrar sempre eu gosto sempre de lembrar da Maria Betânia eu arrancarei os meus olhos e colocarei os meus olhos no lugar dos olhos teus e tu arrancarás os teus olhos e tu colocarás os teus olhos no lugar dos olhos meus e eu passarei a ver pelos teus olhos e tu passarás a ver pelos olhos meus ver como o outro vê não como se você veria se fosse o outro e aí você vai ser um gerente mais ajustado mais adaptado mais propenso a ter muito bons resultados na governança corporativa e aqui vamos para encerrar eu gostaria de falar do feedback todo isso é o último mesmo o professor sempre fala da importância de saber ouvir não é isso? eu também acho saber ouvir é tão importante mas tão ou mais importante que saber ouvir ainda não talvez muitos não tenham dito para vocês ainda é saber dizer dizer destrói mais do que a gente ouvir mal é preciso saber ouvir mas é preciso saber dizer complexo ético do feedback conteúdo verdade motivação amor amor no sentido de respeito ao outro eu falo a verdade porque eu respeito eu falo a verdade porque eu considero eu falo a verdade porque eu prezo isto tem um impacto no comportamento muito grande e é capaz do companheiro interlocutor aceitar muito melhor o meu feedback porque ele percebe que as pessoas não falam pelo que dizem apenas pelo tom de voz por expressão facial por postura de corpo pela eles percebem a sua motivação a motivação é fundamental nas organizações mas de vez em quando eu falo a verdade o cara ficou zangado comigo aí eu estou encerrando com essa aqui e aí eu vou falar mentira amor porque eu respeito sabe aquilo que eu falei não é bem assim não eu adoro a pílula eu melhoro um pouquinho eu desmonto um pouco aquilo para a pessoa não ficar magoada marido e mulher mulher com mulher casais homem com homem não importa as relações humanas chefe subordinado o padre o sacristão o pastor e o crente mentira amor não aquilo aí um dia eu fico irritado e vou lá e vou falar tudo para ele verdade diz amor e vou lá e digo tudo e o cara fica bicudo de novo e eu volto para mentir amor e mentir amor verdade diz amor mentir amor verdade diz amor e as relações humanas se tornam neuróticas nas organizações também é claro que chega um ponto e chega um ponto que a gente tem efetivamente a mentira diz amor vale tudo a guerra da síria a guerra do iraque não só eu digo a verdade como liquido tudo nas organizações é preciso que a gente valorize os valores não contabilizáveis nas organizações os intangíveis e a contabilidade os balanços contábeis não se associaram ainda que é a motivação o compromisso está certo? o estilo de liderança aquilo que não se computa nos balanços das organizações não copiem Steve Jobs se copiarem vão quebrar a cara não copiem Bill Gates se copiarem vão quebrar a cara aprendam com eles admiram com eles pensem como eles raciocine está bem mas não repitam eles porque se o fizerem vocês não vão chegar nunca a ser um Bill Gates vocês têm o seu próprio caminho a sua própria narrativa muito obrigado agradecemos ao administrador Wagner Siqueira pela brilhante apresentação e convidamos o presidente do CRRJ administrador Leucio Dalpai para entrega do certificado a sua obra o senhor 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 aqueles que tiverem mais interesse em conhecer o trabalho do administrador Wagner Siqueira a nossa biblioteca virtual possui vários livros produzidos por ele disponíveis gratuitamente a todos o nosso muito obrigado pela participação e comunicamos que esse evento ficará disponível na nossa TV e na nossa rádio tenham todos uma boa noite